Hoje é domingo à tarde, dia 9 de julho de 2023, olha os mimos que eu ganhei, mimos de frutas, ganhei domingo à tarde, presentes cheirosos e saudáveis, iupi, olha, é bom demais, mais detalhes logo após a vinheta, mimos de frutas, que ganhei domingo, oba, ai que presentão criativo, saudáveis frutas são equivalentes a buquês, são cheirosas, é tão bom ganhar mimos de frutas, né, e receber um sorriso de volta então, né, ai que tudo, é muito gratificante, um agradecimento especial e toda e qualquer demonstração de carinho, são esses pequenos gestos que transformam o dia das pessoas, geram lembranças e estreitam laços, e olha o que eu ganhei, pacotão de chitos assado, ele dilua parmesão, ganhei esse gel massageador, é ótimo, ela esquenta, quando passa esquenta na pele e tira bem a dor, os dadinhos, esse é doce de abóbora, abacaxi, abacaxi, manga, mamão, laranja-lima, pera e maçã. Nossa, tá um cheiro tão gostoso, muitas frutas. Frutas são responsáveis pela produção de colágeno e as frutas ajudam a dar aqui um up, né, na sustentação da nossa cutis, então frutas e frutas e muitos frutas, amo demais, rejuvenesce a pele, é bom demais, né, gratidão sempre, Miguel, obrigado, olha que surpresa boa demais, amo receber carinhos, receber mimos, nossa, é bom demais, hein, olha o meu buquê ver, frutas, hum, vai que tudo, mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização, mina-san, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente, abaixou, vocês estão servidos? Olha, frutas, minhas frutas da semana, beijo, até o próximo vídeo, bye, bye, janelé. Reforçando o canal da Japinha Cororida, gente, por favorzinho, é muito importante, dá um trabalhão e a gente não ter reconhecimento, é tão triste, né, se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né, uhul! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri